Brasil e Portugal fizeram nesta terça-feira o primeiro dos dois amistosos que as seleções vão fazer esta semana. A seleção entrou em quadra sem o craque Falcão, que não viajou a Portugal. Vinícius deu bom passe para o pivô Wilde, que só teve o trabalho de empurrar para as redes e abrir o placar. O Alacar não empatou. O português aproveitou o cruzamento pelo alto e tocou na saída do goleiro Sidão. No final do primeiro tempo, Neto chutou de primeira e deixou o Brasil novamente em vantagem. Os portugueses empataram no começo do segundo tempo. Marinho aproveitou falha brasileira, tocou entre as pernas do goleiro Sidão e chutou para o gol. Final de jogo, Portugal 2, Brasil 2.